Bate com a espada Eu tô batendo com frango? Você tá batendo com frango Agora é o que tem, eu vou afogar ele Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho E tá começando agora mais um vídeo Aqui no canal, e hoje meus amigos O lance é o seguinte Tô trazendo pra vocês um vídeo de gameplay Só que não vai ser eu Que vou jogar no vídeo de hoje Eu tô aqui com a minha namorada E hoje ela vai jogar pela primeira vez Minecraft Meu bem, o que você sabe sobre Minecraft? Eu sei que tem uns bichos que chamam Creepers E eu sei que é um mundo que você tem que explorar Tipo, comer, dormir, construir Basicamente é isso, mas tem como vencer Minecraft? Tipo, é um jogo que você zera Tem fases, como é que funciona? Até tem como zerar, mas eu acho que O seu foco hoje não vai ser zerar não O básico do Minecraft é o seguinte Você vai cair no mundo e você pode fazer O que você quiser Você pode criar coisas Você pode criar casa O que você quiser Minecraft O mundo infinito Entendeu? Gostei Bom, antes então de eu ligar o jogo aqui Pra minha jogar Eu queria pedir pra vocês Não esquecerem de deixar o like nesse vídeo Vamos bater nesse vídeo 100 mil likes Batendo 100 mil likes Eu trago mais vídeos de gameplay pra vocês Trago mais vídeos com a minha maravilhosa namorada Então, mano, explode o like E se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo E me siga em todas as redes sociais Tem Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, TV Me siga em tudo pra gente ter um contato mais direto E agora, vamos parar de enrolação E vamos ver a Aninha jogando Minecraft pela primeira vez Esse é o Minecraft Jogue! Tá, mas você me ensinou como é que anda Aí, anda no W, A, S, D Tá, se eu cair nessa altura eu não morro não, né? Mas eu, se você tomava cuidado Calma Eu preso Calma, calma Meu bem, calma Você acabou de entrar sentando em caverna Caverna pode ter bicho Eita Isso, isso, isso Isso é Isso é lava É, mas meu bem Você tá começando a jogar agora Faz o básico, pelo amor de Deus Nossa, que legal Ah! Mas não vem Alguma coisa rugiu no meu ouvido aqui O quê? Ai, que susto Que isso, meu bem, calma Quebra esse bloquinho laranja Você tem que sair desse Isso, quebra esse bloquinho laranja Pula isso, pula aí Não me impressiona Que eu fico nervosa Pula aí, isso Não, não, não Pula, a gente vai subir Isso, sobe Olha pra cima Olha pra cima Isso, esse Eu tô preso Olha aqui Não tem saída Não, mas quero Ai, tem saída ali, ó Ah, amor, eu sou muito boa Boa, meu bem Ah, mas você já ia me xingar Nem esperou pra ver o que eu iria fazer Uma vaca Eu quero essa vaca pra mim Como é que eu faço? Bate nela? Não, eu não quero bater na vaca Ai, eu não quero bater na vaca Eu quero ela pra mim Mas aí se você bater nela Você ganha carne Você come Mas eu não quero matar a vaca Então passa fome Pronto Fala o seguinte Busca matéria-prima Pra você começar a jogar Tem essa madeira na sua frente? Quebra ela Isso, meu bem Você tá conseguindo madeira Quebrar de cima também Olha pra cima Isso, quebra essa Isso, tem como quebrar? Tem, minha mãe É a árvore, é o tronco Pega esses blocos de madeira que você tem E coloca ali em crafting Clica várias vezes ali no resultado que deu Isso, agora você tá com a madeira mais apropriada Pega essas madeirinhas e coloca uma em cada espaço de crafting Isso, meu bem Tem que explicar Aí, ó Aí pega esse cubo Qual? Esse Bota aqui no seu inventário principal Aí Não, não, não Onde? Isso Pega essa outra madeira e coloca uma em cima da outra ali rapidinho Assim? Os quatro? Não, só dois Só dois Isso, agora pera Agora pega umas três gravetinhas desse ali Isso, mais uma Boa, tá bom Agora tira a madeira dali Isso Não, meu bem Bota tudo no seu inventário Peta E Tá, pronto Agora o que você vai fazer? Coloca esse blocão no chão Põe no chão Como é que põe no chão? Eu tô direto Clica agora que eu tô direto nesse negócio Ponto Coloca dois gravetinhos no centro Um embaixo e um em cima Não, não Aí tira os de cima lá de cima Quero correr Você tá copiando Meu bem, tira os bloquinhos Tira, clica Isso, tira Pronto, tira Agora pega a madeira E coloca uma em cada Isso Isso, mais pra pro lado Isso, agora você tem uma enxada Calma, pega a enxada Eu fiz uma enxada Eu fiz uma enxada Essa enxada, ela serve pra você quebrar a pedra Você sabe, você sabe essa receita de cor? Tipo assim Eu sou pro player Eu sou pro player Eu sou pro player E duas madeiras pra construir uma enxada É, eu sou pro player Você sabe? Sei Tem como fazer balde Tem como fazer muito Tem como se até automatizar as coisas Um gravetinho embaixo E tem que ser embaixo Se você não botar embaixo não cria espada Tem que ser embaixo Tem que ser embaixo E agora dois em cima Graveto ou madeira? Madeirão, madeirão Pronto Espada Quebra essa caixa, leva ela com você Vai quebra com a mão Você vai gastar sua espada Sério? Eu achei que era infinito Daqui a pouco fica de noite É interessante você buscar alimento E buscar um abrigo Pega a comida, mata ela Eu bati na galinha? Mas bateu, mas é pra pegar comida Eu só cliquei na galinha Eu matei a galinha Não, você não matou não Ela deve ter corrido Aí ela leva embaixo Ela tá embaixo Ela tá embaixo Atrás de você Ai, isso Desculpa Isso, faz carinho nela Clica nela Só clicar nela que faz carinho Com botão direito, né? Clica nela Não, é com botão Isso, carinho Mas você ganhou um frango Pra você comer Eu falei que eu Ô, Arnaldina Uma galinha tão bonitinha Tava na dela E aí, coitada Mas por bem Aí você passa fome no jogo Se você não fizer uma cama Vai escurecer E vai aparecer um monte de monstro Correndo atrás de você Eu não gosto de monstro E aí, aí Pois é Então você tem que dormir Pros monstros não aparecerem Porque se aparecer Eles vão correr atrás de você Ali tem uma ovelhinha Ali na frente Ali na frente Vai lá, vai lá nela Vai lá nela Olha o dog O dog O dog Esse é uma ovelha Não, esse é um dog Esse é um dog Só que pra você conquistar eles Tem que pegar um osso E dar pra ele com botão direito Meu bem, tá escurecendo Tá, mas eu quero dar comida Olha o cachorro Mira nele Mira nele e clica o botão direito nele Então é uma comida Eu tô tentando te alimentar É, ele só quer osso Meu bem E tá ficando de noite Vai aparecer bicho Oh, ele fugiu de mim Pega, pelo amor de Deus O cachorro O cachorro Não, você não tá batendo Você tá batendo com o frango Meu bem Bate com a espada Eu tô batendo com o frango? Você tá batendo com o frango Agora é o que vem Eu vou afogar ele Meu bem Ele vai te matar Não vai não Eu explico que vai te matar Não vai não Vai E correr Tudo bem A vantagem do Minecraft É que você nasce de novo Pera, 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 pera Outro esqueleto Ali e ali Mas não tem nada de bater nele Pois é Ah, não Esse bicho chato Ai, tem um bicho ali de novo É um esqueleto Então não fica parado Ele vai te atacar Ai, não Aranha Ai, que? Aranha Aranha, o bicho está atacando Corre, corre Eu tô correndo Corre Para de gritar comigo Meu bem Olha pra trás Bate nele, meu bem Bate na aranha Bate Bate, bate Ela vai te matar Ela vai te matar São dois contra um Tem que esconder esse aqui também Então corre, meu bem Então corre Eu morro de novo Ó, gente Muito difícil Achei que o Minecraft Era mais divertido Tipo assim Mais tranquilo Meu bem De novo, olha lá Cava um buraco no chão Se esconde Não, ele tá me matando Cava um buraco no chão Cava um buraco no chão Isso, isso, isso Se esconda Se esconda que nem um ralo Ficando o cabelo Ele caiu junto comigo? Ah, não Ah, sai fora Tem dois, meu bem Corre dele Agora um zumbi Ah, não Meu bem Escuta Não, você tá zoando, né? Pega oço Pega oço Tem quatro me atacando Ó, escuta Escuta Sai daí E cava um buraco no chão Você vai ficar ali Até ficar de dia Tá? Tá Clica em respawn Agora sai daí Sai daí Que a gente sabe que tem um túnel em Badoci Sai, 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 sai Sai Cava um buraco no chão Mais um Mais um Fica aí Até ficar de dia Quando ficar de dia Você sai e toma a sua vida Adeus casa Por que você não tenta fazer uma casa mais decente agora? Que você aprendeu que passar noites sem abrigo no Minecraft não é legal Ah, mas eu achei tipo assim Foi funcional a casa Foi bem prático Não gastei nada Mas se você fizer a cama é mais rápido, meu bem Uma cama? Tem como fazer uma cama? É, eu vou te falei Com lã Ah, vou caçar uma ovelha Eu vou parar de ter dó da galera Olha, Elia Vai para as casinhas ali As casinhas Dependendo de recuperar seus itens Oi, ovelha Foi mal Desculpa Vai, você vai fugir de você, meu bem Você precisa rápido dessa ovelha Não, gente Ela não conseguiu Nenhuma ovelha Só que era lã Aí A gente quebra Ganhou uma carninha Pega mais uma Acho que precisa de três lãs Ela ficou chorando no meu ouvido Não é agradável Aí, ó Só mais uma Tá Desculpa, ovelhinha Foi mal a ovelha Agora segue reto ali Onde tem a Vila dos Aldeões Tá vendo? Aqui, ó Tem a chaminézinha É a Vila dos Aldeões? Sei lá Ontem à noite Você falou que nem sabia o que era Mas deve ser meus Aldeões Deve ser o jogo de mim, né, Nenal? Você já sabe o que é isso Tudo bem Eu menti pra você Agora vai lá Tem alguma coisa ali andando É bicho? Não, é um Aldeão É um Aldeão É um Aldeão Mas ele vai me atacar? Não, não Ele é amigável Você bateu no Aldeão, meu bem Desculpa Ai Entra na casinha ali Ele entra na casinha ali Ele vai me bater de volta? Não, vai não Ele é amigável Aê Nossa, a coisa dele é muito boa, velho Olha isso Meu bem É minhas coisas? Não, mas você pode pegar as coisas dele pra você Mas e aí? Ele vai ficar sem nada? Ah, ele constrói de novo Pega a cama pra você Que aí você não precisa nem construir Boa Isso Entrei na casa dele Roubei tudo que ele tinha Rouba a tocha também de leve? Já entrou? Nossa, vou deixar ele sem eletricidade também Vou pegar a hora também Onde tem uma vila Geralmente tem mais Deus fosse você procurar Vou roubar mais gente, né? Não roubar mais gente Mas tá pegando empestado Depois você devolve Ah, vou devolver sim Eu sou sem morrer nesse jogo Quer fazer a sua casa? Pô, eu posso ficar com a dele, não? Pode, mas aí você tá pegando até a casa do camarada? Ué Ai, rugiram no meu ouvido É porque aí perto deve ter alguma caverna Meu bem, não é motivo pra se estressar De dia eles não me atacam? Não, mas nem de caverna ataca Se você tiver numa caverna eles atacam Ok, então vou descer numa boa aqui Que eu não quero entrar em caverna Pega essa banca, seu bem É uma lula Ela não te ataca Quê? Eu quero a lula também Mas você pega tinta Mas eu quero Mas você tem que lhe dar água Oh, que legal Nossa, muito completo esse jogo Eu tô chocada Ah, você vai morrer de 100 ar, hein? Você tá pegando vida 100 ar? Por que você quer uma linda? Sei lá, achei muito legal Ai Ai, você pegou tinta Tem peixe? Eu sou se você construir a sua casa Tá, então vamos Ok, como eu construo? Você coloca os bloquinhos no chão Eu posso botar essa vaca dentro dela? Pode Eu quero uma vaca na minha casa Entendi Aí eu vou, tipo, construindo um quadrado, né? Isso Já que você começou a fazer sua casa de terra Por que eu não tô clicando mais? É porque acabou Mas eu vou fazer abóbora, então Vou botar abóbora Ela vai ser um mesclado de abóbora com terra Entendi Quero uma abóbora aqui Você botou a cama Ah, era pra ser abóbora Mas agora foi Quebra essas terras em volta Isso Quebra esses blocos Tem que ser rápido Quebra Quebra Pô, eu acho que já tem uma quantidade boa Você quer tentar acabar de construir sua casa? Eu vou e me esconder no seu corpo Sobe aí Isso E acaba de construir Ai, eu tô amando esse jogo Nossa, ele é muito legal Fala sério Você já construiu uma casa legal assim? Legal assim? Não, né? Eu construí uma casa assim? Uhum Nunca na minha vida Agora fecha o teto Calma, fecha o teto Ah, mas meu teto ficou maior do que eu precisar Isso Isso É uma cobertura É, depois você faz o segundo andar Vou botar uma piscina aqui Bota uma tochinha em volta Aí, coloca Vou botar uma em cada canto Porque eu ostento a tocha Maravilha E agora você pode dormir em segurança Ai, ai Acho que agora tá tudo construidinho Vou tirar uma soneca, né? Estou cansado Só clicar no botão direito? É Por não, tá a mim Agora você construiu a sua casa No Minecraft Ah, eu sou muito pro player E sempre que ficar de noite Você dorme que fica de dia automaticamente Ah, é? É, sai aí pra você ver Eu só preciso ter uma cama É Ai, mas eu esqueci de construir a porta também Ah, quebra uns buracos pra frente e boas Aí, ficou de dia Gente, olha que top Nossa Eu achei que tava um quadrado certinho Ai, gente Eu amei muito a minha casa A próxima vez, sei lá Eu queria instalar uma piscina Ou então, não sei Eu queria um Eu posso ter Igual cachorro Eu não consegui conquistar o cachorro Eu tenho vários metros que eu não consegui atingir, né? Tipo, conquistar o cachorro É Talvez ter uma fazenda Eu posso ter uma fazenda? Pode, você pode criar Igual os aleões Nossa, não fazia de ser bem legal Eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo por aqui E, meu bem Você mandou super bem na sua primeira vez jogando Minecraft Eu também achei Pro player, tá? Pro player Se esse vídeo bater 100 mil likes Eu trago a parte 2 da minha namorada Nessa saga de Minecraft dela Que nem vocês viram, né? E se inscreve no canal Se você quer ver mais vídeos como esse no canal Se vocês quiserem também Eu posso trazer a minha mãe jogando Minecraft A primeira vez pra vocês Então, mano Isso até eu quero ver Ia ser muito bom É isso, meus amigos Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau